Eu sou Luciene Cortes, fui funcionária do BB durante 17 anos. No último plano de adequação de quadros, eu saí pelo desligamento. Sou mãe de duas veldades, Gabriel e Ana Carolina. Quando eu entrei no BB, eu já tinha a Ana Carolina. O Gabriel é cria do BB. Eu tenho um irmão aposentado do banco hoje em dia, mas que ele entrou no banco como menor aprendiz. Nós somos filhos de um casal racial, então pai e mães pretos. Então eu nasci me vendo uma pessoa preta. Eu não tive essa coisa de descobrir se preta. E o que eu descobri foi como o mundo me tratava como uma mulher preta. Então tem um histórico aí de uma família de periferia. Nós somos em 12, sendo hoje 8 vivos. Não consegui entrar como menor aprendiz. Fecharam um programa quando eu atingi, acho que por volta de 15, 16 anos, que era o momento que eu mais me sentia preparada para entrar, fecharam a entrada de menor aprendiz. Os anos passaram. Eu engravidei. Tinha 20 anos. E aí surgiu o concurso do Banco do Brasil. E de imediato, meu irmão fez a minha inscrição, já pensando nessa questão. Engravidou, é um futuro, está vindo uma filha e tudo mais. Vamos construir algo com estabilidade e vai ser bom. Então passei do concurso do Banco do Brasil. Foi um marco para a família, inclusive. Com a minha mãe estourando uma champanhe quando saiu o resultado. Prestei concurso grávida. E quando eu tomei posse, minha filha já tinha um ano aí de nascida. Então chegar lá já é um privilégio poder se inscrever. Passar é quase que um milagre, dependendo da estrutura que você veio. Porque estudando em escolas públicas, o ensino completamente sucateado como a gente tem, é muito difícil. Então as variáveis para se prestar um concurso público quando você é preto, pobre, elas são imensas. Então não é fácil chegar até o Banco do Brasil. De 10 preto entra um? Acho que nem isso. Acho que de 100 deve entrar um. O Banco do Brasil não foi meu primeiro emprego. Eu já tinha trabalhado em outros empregos, já tinha trabalhado muito no telemarketing. Já tinha trabalhado de faz tudo em restaurante, já tinha feito de tudo. Quando eu prestei concurso e tomei posse do banco. No primeiro dia, nas apresentações, eu me lembro que todo mundo começou a falar. Porque é isso, né? Você não está numa entrevista, mas meio que está numa entrevista, né? Você já tomou posse, mas tem gente ali te avaliando. E eu lembro das pessoas falando as qualificações delas. E eu não tinha essas qualificações. Eu não tinha faculdade, eu não tinha inglês, eu tinha o meu segundo grau. Uma filha de um ano que estava em casa me esperando. E uma condição bem diferente, assim, na periferia. E eu era uma das poucas pretas que tinha ali. Tem uma história que eu conto na palestra do Inspira, inclusive. Que era o Reinaldo de Aniquili. Um período que o Reinaldo de Aniquili foi convidado para fazer propagandas do banco. E tinha acabado ali o período dele de quimioterapia. Como ele teve a perda capilar, aí quando os cabelos voltaram, voltaram meio que encaracolados. E aí estavam aparecendo as propagandas, né? No computador do banco fica aparecendo, né? Aquelas propagandas. E aí aparece a máscara na intranet e um colega fala assim, Nossa, vai ter que passar muito shampoo nesse cabelo para deixar liso de novo. Aí eu respirei por alguns segundos, que pareciam horas eternas. E aí eu falei para o colega, porque é um colega que eu admiro, assim, gosto. E entendo que racismo é uma questão estrutural, enfim. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu lavo meu cabelo quase que diariamente. Isso não é sujeira. Isso é só um tipo de cabelo. E aí ele ficou meio desconcertado, pediu desculpa. A galera que estava em volta, que a gente sentava em umas bancadas, né? A galera que estava em volta, assim, meio que ficou em silêncio, assim. Mas aquele silêncio que mais grita do que tudo, assim. A gente precisa perceber essas pequenas violências que acontecem. Então, pequenas violências a gente passa todo dia dentro dessas instituições. O tempo todo. É que tem horas que a gente amortece. E amortece como? Graças a Deus eu passei no concurso público. É melhor eu olhar mais por graças a Deus eu passei no concurso público do que olhar para toda a violência que eu venho sofrendo aqui dentro desse local. Eu saí do banco com uma frase, assim, falando para as pessoas. Eu torço para quem gosta da função conseguir aguentar firme esse momento. Porque vai passar. A mão desse governo atual está em tudo. Em cada decisão. Em cada pensar. Em alguma parte da estratégia, nos últimos dois, duas revisões, entrou a palavra meritocracia. Como que a gente tem um banco que chama Banco do Brasil, que o propósito fala de pessoas, e que a estratégia fala de meritocracia. No país que voltou para o mapa da fome. Meritocracia. Falar de meritocracia nesse país não conversa. Falar de meritocracia de pessoas conversa menos ainda. Cadê o banco de fomento? Então, assim, não entender que essas entrelinhas dessa movimentação é a gente viver nesse vucu-vucu dessas decisões é deixar o carro andar para bater ali no pote na frente. Essa sensação que eu tenho. A gente tem na cabeça que banco é o banco do banco imobiliário. Que o banco é a caixinha do dinheiro. E que a caixinha do dinheiro dá lucro. Só lucro. A caixinha do dinheiro... O dinheiro nunca acaba na caixinha de dinheiro. Eu abro a caixinha de dinheiro, ali tem dinheiro. Eu pego o dinheiro e acabou. Uma empresa, uma instituição, um mundo corporativo, ele é muito mais do que isso. Porque ele é constituído por pessoas que têm experiências e veem a vida com conceitos diversos. Ou a gente quebra esse lugar da imagem de banco como um fazedor de dinheiro, ou a gente não consegue fazer essa virada de... Para esse banco de fomento que eu nunca vi, gente, um banco de fomento. De verdade, assim, sabe? O banco, ele seria o local em que a gente aprende a lidar com a economia. A gente aprende a lidar com a situação financeira. Com que a gente aprende o que é a diferença de classe. Um banco que expresse o que o Brasil precisa é um banco que observa isso. Observa o lugar de classe. Observa o lugar econômico. Observa as necessidades dessa classe. E observa que há um abismo entre a fome e o lucro. E que talvez essa necessidade do lucro pelo lucro que esteja alimentando essa fome. Se tem um sonho de banco, o sonho é que o banco que eu tomei posse pudesse ser melhorado com aquele olhar de fazer diferença de fato na vida das pessoas. De cuidar do que é valioso para as pessoas. É isso que eu proposto. tchau. Tchau.